Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês comprinhas para o lar e itens para a minha casa lá da Shein, gente. Chegou cada coisa linda. Eu tô muito feliz em compartilhar com vocês itens pra decorar minha casa, deixar minha casa mais linda, mais organizada, do jeito que toda dona de casa ama, né? E essas comprinhas são recebidos, tá, gente? Recebidos lá da Shein. Lembrando que nós temos cupom de desconto na Shein pra vocês fazerem as suas compras. Utilizem o meu cupom, que é esse que está passando aqui na tela. Fernanda Gabriela, oficial Q3. Vocês garantem aí 10% off nas suas compras. E dica super importante. Digitem esse código aqui lá na barra de buscas do aplicativo da Shein pra vocês encontrarem a página mágica repleta de itens com preço promocional abaixo de um dólar, gente. Vale super a pena. Então, basta conferir pra vocês verem aí o que tem de interessante por lá. Já vou começar por esse daqui, gente, que era um item que eu estava querendo há bastante tempo. Olha só que coisa mais linda, gente. Linda. Tô apaixonada, tô apaixonada. Meu pai amado, que linda. É uma chaleira linda de vidro, gente. Aquela chaleira borosilicato, né, que vai ao fogo. Olha só que coisa mais linda e perfeita, gente. O tamanho dela é perfeito. É de 1,6 litro, tá, gente? Eu não queria aquela que fosse muito pequenininha, porque dá medo de quebrar, né? Essa aqui eu achei que seria uma casca, tá, gente? Sendo bem sincera pra vocês, eu achei que seria super, super fininha. Mas não. O vidro dela parece bem resistente. Ai, eu amei, gente. Olha que coisa mais perfeita. Olha isso. Que coisa linda. Gente, eu não vejo a hora de testar, fazer meus chazinhos, que eu amo. Preparar tudo junto com vocês, né, que eu gravo aqui pro canal também. Ai, gente, que coisa mais linda. Perfeita. Ela vem aqui com esse negocinho aqui, ó. Que é tipo uma peneirinha, né, pra coar já o chá. Você coloca ali o preparo do chá e já coa direto, né, na xícara. E eu amei, gente. Perfeita. Me conta aí nos comentários se vocês gostaram, gente. Muito linda. Agora é esse item aqui. Gente, eu tava querendo muito, eu tava precisando muito. Vocês não têm noção de como eu estava precisando, né. Vocês sabem, porque eu comentei em vários vídeos aqui com vocês, que eu estava precisando desse item, que são porta condimentos, porta temperos. E eu vasculhei lá, achei, pra procurar um que fosse exatamente do meu gosto. E eu encontrei esse, gente, que eu achei perfeito. É o kit com dez, tá? Dez potinhos. Olha, gente, vidro bem resistente. Tampinha de bambu. Maravilhoso. Olha só. Que lindo, gente. Eu achei o tamanho perfeito. Tudo perfeito. Lindo. E tem mais um item ali, que eu vou mostrar pra vocês, que é o suporte dos porta temperos, tá? Mas ele é um item separado, tá bom, gente? Não é junto, tá? Então, eu comprei os potinhos separados do suporte. E daí, depois, eu vou colocar, tudo arrumar os meus temperinhos, que eu amo, gente. Vocês sabem que eu amo esses temperinhos naturais, junto com vocês aí nos próximos vlogs, tá? Essa aqui é a peneirinha, que vem junto, pra gente adicionar os temperinhos no potinho, sem que fique caindo fora, né? E também, ele vem com uma escovinha pra fazer a higienização, a lavagem aqui dos nossos potinhos. Vem com essas etiquetas aqui, pra colocar, né? Marcar os potinhos com o nome dos temperos. E também, essa caneta, tá, gente? Então, veio o kit completo aqui. E agora, vamos ver o próximo item, que é essa bandeja maravilhosa, giratória, gente. Meu Deus, que sonho! Mas a mais linda, que vai ser o suporte dos nossos porta-temperos. Gente, olha que riqueza que é isso daqui. Perfeita, gente. Linda, maravilhosa. Nossa, gente, super chique. Imagina só. Cara da riqueza essa aqui. Ó, ela é giratória. Eu vou colocar ali na minha bancada, meus temperinhos, que eu amo, que eu tô sempre utilizando. Aí, nos próximos vlogs, eu vou organizar junto com vocês, né, gente? Vocês não podem ficar de fora de nada, né? Vocês vão participar. Então, é isso, tá, gente? Então, porta-temperos, bandeja. Ih, tem mais coisas aqui pra eu mostrar pra vocês. Ai, detalhe, tá, gente? Nós podemos utilizar essa bandeja pra outras finalidades também, como montar uma mesa posta, de petiscos, né? Imagina só, gente, fica super legal ali na mesa, né? Servir os petiscos aí pra sua família, pra uma visita. Eu acho que vai ficar super chique. Bom, gente, de cozinha é só isso. Agora, vamos para a decoração da sala, gente. A minha sala tá precisando ficar de cara nova, sabe? Então, eu quero decorar ela, daí eu vou decorar junto com vocês nos próximos vídeos. Olha só que coisa mais linda. Essa capa de almofada, gente. Que riqueza que é essa capa de almofada. Linda, gente. Olha o tecido dela, o bordado dela aqui. Lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Perfeita. Eu amei. Aí, pra combinar com ela, eu escolhi essas duas aqui, que são da mesma cor. Eu acho que vai ficar uma composição bem bonita aqui no sofá. Ai, gente, que linda. E pensa na qualidade dessas capas de almofada. Eu acho que a Shein tem capas de almofada lindas, gente. Pra todos os gostos, sabe? Olha só. Que linda essa daqui também. Ambas têm o tamanho 45 por 45, tá, gente? É tamanho de capa de almofada tradicional. Maravilhoso o tecido dela, gente. Bem gostosinho. Então, eu peguei essas duas aqui pra combinar com essa. Olha só como vai combinar. Acho que vai ficar lindo, lindo, lindo. E tem mais coisas aqui pra decorar a sala, gente. Ela veio embalada a vácuo. Vou pegar, acho, uma faquinha pra abrir aqui, uma tesoura pra abrir, gente. É uma manta de sofá. Tô curiosa, curiosa pra ver aqui como que ela é. Olha, veio bem prensadinha. Aqui não tá o tamanho dela? Não. Mas eu vou deixar aqui na tela pra vocês, tá? Tcharararão. Gente, veio com cheiro forte. Veio com cheiro bem forte. Mas olha só que coisa mais linda. Que delicadeza essa manta, gente. Bem diferente. Nossa, linda demais. Olha só que linda. Meu pai, linda demais, gente. Muito delicadinha. Olha, gostei da qualidade. Olha, tem esses frufruzinhos aqui. Ai, gente. Acho que vai ficar perfeita na minha sala. Maravilhosa. Eu amei, gente. Amei demais. O rack da minha sala, ele tem a cor off-white. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, gente. Tá vendo? Off-white com esse amadeirado aqui. E, vou posicionar a câmera aqui. Ai, gente. Eu escolhi o item que eu estava precisando renovar. Vamos renovar a casa, né, gente. Sempre preciso dar uma repaginada, né. E eu estava precisando, gente, colocar até... Isso me incentiva até revelar umas fotos da família pra colocar aqui, né, gente. Porque tá merecendo, não tá? São porta-retratos. E olha como vai combinar, gente. É total igual o meu rack. Eu falo rack, né, gente. Acho que é rack mesmo. Olha só que lindo, gente. Aí, eu pedi três iguais, né, pra colocar fotos aqui. E acho que eu vou ter que pedir mais, viu, gente, depois pra colocar várias fotos da família. Toda família é grande, né? Então, depois eu vou revelar as fotos e aí eu vou organizar tudo aqui junto com vocês. Ele é lindo, gente. Tem aqui essa moldurinha aqui amadeirada. A lateral dele é off-white. Lindo, gente. Amei. Perfeito. Nossa, eu nem sabia que tinha porta-retrato na Shein, tá, gente? Mas a Shein é repleta de coisas pra casa, gente. Tem tudo que você imaginar. Aí, eu procurei lá e encontrei. Olha só. Então, procura o que vocês acham, tá, gente? Tem de tudo, assim, pra todos os gostos. Eu acho que vai ficar lindo demais na decoração da sala. E ainda temos mais um item que eu acho que eu vou organizar, colocar alguma coisa aqui pra organizar também a sala. Mas, se não, gente, depois eu vou colocar no meu quarto. Eu nem sei como que abre isso. Ai, gente. Acho que vou ter que pegar uma faquinha aqui, peraí. Pra me ajudar, né? Com toda a delicadeza, né? Que isso aqui quebra. Ai, que chique, gente. Olha só. É uma bandeja. Ó, bandejinha. É pra vocês colocarem joias, relógio. Vocês podem colocar na penteadeira, na cômoda, aqui na sala. Acho que fica legal também com um enfeitinho. Ela vem com essa película aqui, ó. Eu vou tirar a película, gente. Pra não riscar. Olha isso, gente. Que coisa linda. É bem delicadinha. Mas é muito linda. Olha isso, gente. Que perfeita. Ai, eu amei. Vai ficar super chique, né? Linda, linda, gente. Quem aí tá ansioso pra ver a decoração dessa sala? Eu tô ansiosa. Nossa, eu tô super ansiosa. É muito delicada, gente. Eu achei maravilhosa. E aí, já comenta aí o que vocês acharam. Vocês comprariam esse item pra sua casa? Pra decorar sua casa? Eu achei perfeito. Bom, meninas. Esse foi o vídeo de hoje. Mostrando pra vocês as minhas escolhas de decoração pra minha casa. Acompanhe os próximos vídeos pra vocês verem aí como vai ficar essa sala. A minha cozinha, né? Com os temperinhos. E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Gente, que eu compartilho tudinho com vocês. Já deixa seu like se vocês gostaram do vídeo. E não se esqueçam de quando vocês forem fazer as comprinhas de vocês, utilizarem o meu cupom de desconto. Pra vocês garantirem aí 10% off nas suas compras. Um beijo grande. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.